Vamos lá responder essa pergunta sobre se plástico causa câncer, né? O comer em recipiente de plástico, esquentar no micro-ondas alimento de plástico. Eu vou explicar porque muitas vezes parece uma pergunta simples, mas traz uma série de informações que a gente tem previamente até pra você decidir, né? Em primeiro lugar, uma substância especificamente que é usada na formação da maioria dos plásticos, né? Biperoa, que basicamente é chamado de BPA, né? Então a gente vai repetir só esse nome, né? Porque ele é um composto que está lá quando se forma o plástico, né? O plástico é um produto sintético que a gente, ser humano, produz. Então está presente na garrafa PET comum que se utiliza, nesses tapóres a maioria dele de plástico também utiliza, né? E o que que acontece, né? Vários estudos foram feitos porque é um produto novo que não existia na natureza, que a gente criou e é super importante, né? Nessa composição dele, na maioria usa esse BPA justamente pra produção do plástico, né? E aí começou a se debater, a gente está comendo isso, isso é algo novo, como é, que consequência vai ter? Historicamente a gente já tem sim vários utensílios que a gente utilizava, né? Que tinham uma série de substâncias que davam realmente doenças. Depois a gente foi tirando isso de alguns metais pesados, né? Que levava até a pessoa a enlouquecer, pra vocês terem ideia, né? O termo que utilizava. Mas hoje a gente já sabe, né? Que são metais pesados que se acumulam, inclusive, no cérebro, né? Então isso aí gerou certo trauma, né? Porque isso era histórico, se usava durante séculos e de repente descobriu e excluiu isso, né? Inclusive até prédios mais antigos, né? Hoje em dia já não se utiliza mais, utilizava até na tubulação vários substâncias que tinham materiais pesados que geravam dano à saúde. Hoje já excluiu, né? Então dentro desse contexto, o plástico, até por ser algo novo, gerou também esse debate, né? E vários estudos foram feitos, né? E realmente alguns estudos foram positivos dessa substância, o BPA, em animais causar câncer, né? Só que era uma quantidade, muito trabalho com animal, acontece isso. Que quando você tenta transpor pro ser humano, é uma quantidade tão grande daquela substância, né? Além disso, né? A substância naturalmente, estudos mostraram que ela não se solta naturalmente. É uma substância que até elevadíssimas a temperaturas poderia ter alguma, passar pra alimento, mas uma quantidade muito pequena e dificilmente traria algumas consequências, né? Mas aí dentro desses estudos, alguns estudos feitos no período embrionário de formação em hamster também, né? Mostraram, né? E ratos mostraram que poderia dar uma incidência maior de câncer. E isso gerou um sério de debate. Em ser humano não foi comprovado, não se sabe direito qual a quantidade poderia, mas muitos órgãos de saúde pública, né? Mesmo sem ter uma evidência, uma máquina, aquela que você comprova mesmo que dá câncer, optaram, né? Até pelo histórico que a gente tem de entender que não vale a pena arriscar, já que você tem outras opções, de suspender em especial em crianças. Sabe aquelas mamadeiras que você esquenta e tal? Elas já tiraram essa substância. Óbvio que são de plástico, mas a maioria que a gente utiliza, e até esquenta no micro-ondas tudo, mas tiraram esse BPA. Interessante, né? Se é possível tirar essa substância e continuar tendo plástico, por que não tirar, né? Só que a produção é mais cara, tem uma série de coisas, né? Inclusive aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos e Europa, como aqui no Brasil, tiraram o plástico de criança. É no início dos anos 2011, 2012, mais ou menos, que teve essa orientação da Anvisa. E a maioria das mamadeiras, você pode até olhar quando comprar, ou no próprio site, se você tiver curioso, bote aí no Google, né? Plástico livre de BPA. A maioria de mamadeiras, essas coisas hoje, já é lei do Brasil. Não vão ter BPA e elas seguem realmente essa norma, né? Ah, Júlio, tudo bem, você falou, falou, e pra gente adulto? Pra gente adulto, não é nada que bata o martelo, que comprove que esse BPA que tem no plástico do tapoé, que você esquenta no micro-ondas e tal, vai te causar um câncer, né? Muitos oncologistas que eu conheço, né? Muitos médicos que trabalham com essa parte, né? De potenciais fatores de risco pro câncer, fala isso. Não há uma comprovação, mas se você puder evitar, melhor. Então, se você for esquentar, coloca num recipiente de vidro, num prato e tal. Júlio, mas você acha que aumenta o chão? Acho que a quantidade é tão pequena, né? Que, em primeiro lugar, nem sempre solta. Então, na garrafa pet que você toma, nos plásticos, na comida que tá lá, não vai soltar. Nessa parte de altíssima temperatura, quando você esquenta o alimento de plástico, talvez você tenha que ficar um pouquinho mais atento, né? Mas, também, não está nada comprovado. Então, vocês entenderam mais ou menos a lógica? Tem, sim, comprovação em hamster, em especial, né? E ratos, bebês que estão em contato cedo com esse tipo de substância, esse BPA. Uma quantidade que, pro ser humano, seria altíssima. Não é tão comum, porque você esquentou uma coisa, você tem isso. Mas, existe essa potencialidade. E é decisão de cada um. Por exemplo, a Anvisa FDA optou por tirar o BPA dos plásticos usados em mamadeira. Essas coisas você tá esquentando o tempo inteiro, né? Foi uma decisão dela pesar. Na própria norma, ela bota, sim, que não tem um ar de evidência de se causar, mas, por prevenção, já que tem outra possibilidade, achou por bem fazer. E aí, Júlio, na decisão sua do dia a dia, o que você faz? Eu não acho que gera grande preocupação. Se você puder evitar botar algo de vidro e tal, melhor, né? Vai ser, durante muitos anos, você comendo ou esquentando. Não tem que fazer uma rotina dessas, né? Mas, botar no congelador, esquentar uma vez ou outra, acho que não vai ser grande problemático, não. E não tem nenhuma evidência hoje que diga que esse costume de a gente esquentar uma coisa de plástico vai liberar esse BPA e que vai dar algum tipo de câncer. Não tem nenhum trabalho, né? Ecológico, nem populacional, nada disso que comprova, tá bom? Espero que tenha ajudado, mas eu gosto de dar informação completa, que é a decisão pessoal de...